Fala pessoal, depois de muitas horas quebrando a cabeça aqui no computador Por causa de um erro que estava dando aqui no jogo Que é esse erro aqui, 0xc00007b Eu descobri a solução e vou estar postando aí Para ajudar a galera que está passando pelo mesmo O que acontece? Primeiro você vai ter que baixar o DirectX e ter ele instalado no seu computador E eu fiz aqui uma seleção de DLLs necessárias para o DirectX O que acontece? Não sei por que Mas as vezes quando a gente instala o DirectX não vem com essas DLLs E é por falta dessas DLLs que dá esse erro Então você vai fazer isso Vai baixar esse ficheiro aqui que eu vou estar colocando aí Vou estar postando no MediaFire e no Mega, tá vendo? Já está o pano aqui Está aí no link abaixo da descrição Baixe Aí você vai extrair, né? Como eu fiz aqui Extrair e tal Vai abrir a pasta Vai onde que está todas as DLLs Vai selecionar tudo Para quem não sabe Um atalho é o CTRL A Vai copiar No meu caso No meu Windows está em inglês Eu faço Copy e Paste, né? No caso quem tem Windows em português Copiar e colar Depois de ter copiado todas as DLLs A gente vai aqui No computador No C Local Disk Windows Agora atenção Para quem tem Windows 32 bits A gente vai colar Todas as DLLs do ficheiro Nessa pasta aqui System32 Beleza Fez o paste ali, né? Beleza Eu não vou fazer aqui Porque o meu Windows é 64 E para quem tem o Windows 64 É nessa pasta aqui, ó SysWall64 Vai aqui Paste Copy and Replace Primeiro marca isso aqui, ó Para ele não mostrar mais essa imagem Copy and Replace Aqui nessa parte Continue Ele vai copiar tudo Vai colar Substituir tudo E aqui a gente faz Skip Skip E beleza Após isso Você pode abrir o jogo Normalmente Que vai funcionar E é isso aí, galera Espero que tenha gostado Deem um likezinho aí Subscrevam no canal Para mais tutoriais Que eu vou estar postando E até o próximo vídeo